Nesse vídeo vamos demonstrar a execução da música Brasil Racional no Surdo. Racional no Surdo. Observe que essa é uma batida de 2 em 1, mas é muito comum encontrar na banda União Nacional o Surdo está se executando de forma incorreta. Assim, observe. Isso está errado, não é assim. Não é assim, é assim. Viu? Viu? 1, 2, 2. Então observe bem. Para não fazer a batida incorreta. Vamos fazer a batida correta, que é a batida de 2 em 1 normal. 1, 2 em 1. 1, 2, 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. E é muito fácil errar. Porque o atabaque faz do outro jeito. Então levado pela batida do atabaque, o surdista se engana e faz como o atabaque faz. E não é. É assim como eu estou fazendo. Muita atenção, senão erra mesmo. Amém. Amém. Amém.